E vamos continuar falando de Olimpíadas, porque com os jogos de futebol acontecendo aqui em Belo Horizonte, a cidade já está naquele clima. Hotéis da região da Pampulha, onde está o Diogo, lá inclusive, recebem turistas de várias partes do mundo. No posto de retirada e compra de ingressos para as Olimpíadas, a procura é grande. Vou aqui para levar meus pais e vou no Rio de Janeiro com a família, com minhas filhas. Já tinha comprado para uma parte da família, aí outros resolveram. Terceira vez que eu venho aqui para poder tentar comprar. O Mineirão já abriu as portas para receber os jogos de futebol feminino e masculino das Olimpíadas Rio 2016. As seleções dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Colômbia e França foram as primeiras a entrar em campo. E os preparativos em Belo Horizonte para receber os turistas estão a todo vapor. O hostel, que fica a poucos metros do Mineirão, se preparou para receber os turistas durante os jogos. Eles chegam procurando esse tipo de hospedagem, eles querem interagir mais, eles querem dicas da cidade, eles querem conhecer um pouco da cultura brasileira. E no hotel você fica muito compartimentado, perde essa oportunidade. Aqui a gente trabalha isso como sendo nosso foco de trabalho. Mas, segundo o Gabriel, a expectativa está abaixo do esperado. A nossa expectativa está menor do que a gente que era inicial. Quando o momento onde o Brasil foi aprovado, o Belo Horizonte apareceu como sede do futebol, a expectativa era muito grande. Que viesse a ser como a Copa, que a gente tivesse lotações de 100%. E a verdade é que está bem longe disso. O paquistanês Asmat está no Brasil fazendo o curso e gostou de sentir o clima das Olimpíadas. O clima das Olimpíadas é muito bom aqui, porque eu moro perto do Estádio Mineral. É muito boa oportunidade para mim, eu gosto do futebol. Aqui para mim é muito boa oportunidade de ver o melhor time do mundo jogar aqui no Mineral. No Brasil, há uma semana, a colombiana Andréa não gostou de ver o time perder de goleada para a França, mas continua na torcida. Colômbia! Colômbia! Que animação, hein?